Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Metodologia do Ensino de Matemática do curso de Complementação Pedagógica do IFES. Meu nome é Tiago Jacomino, sou licenciado em Mestre em Matemática pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Sou docente do Instituto Federal do Espírito Santo e responsável por essa disciplina. Em nossa disciplina, você conhecerá diversos conceitos metodológicos que podem ser usados no processo de ensino-aprendizagem de matemática, bem como as ferramentas utilizadas nesse processo, como o livro didático e as avaliações dos alunos. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o livro Metodologia do Ensino de Matemática, de Ivanete Batista dos Santos, publicado pelo Centro de Educação Superior à Distância da Universidade Federal de Sergipe. Com relação aos critérios de avaliações, eles estão divididos em atividades e prova. Serão sete atividades, totalizando 40 pontos e uma prova presencial no valor de 60 pontos. É muito importante que cada atividade seja realizada no prazo certo. Por isso, a dedicação aos estudos deverá ser de uma hora diária, tempo suficiente para fazer a leitura e as atividades propostas. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É o que toda a equipe da disciplina de Metodologia de Ensino de Matemática deseja a você. Um forte abraço. Dans습니다. Emagre... Imagre...